Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão Acho que erramos o caminho, fomos pela contramão Você vive pra mudar meu jeito, a minha essência natural Eu vivo destacando seus defeitos, te escondi já é normal Tantas crises nos tornaram um casal tão infeliz Que o que era inabalável hoje vive por um triz Não há forças pra continuar Por quê? Vamos pouco a pouco nos tratando como dois estranhos, como dois rivais Transformando sonhos e frustrados planos, invejando a vida de outros casais Percebi que quanto mais tentamos, mais não machucamos se nos importar E a única saída é terminar Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão Acho que erramos o caminho, fomos pela contramão Você vive pra mudar meu jeito, a minha essência natural Eu vivo destacando seus defeitos, te escondi já é normal Tantas crises nos tornaram um casal tão infeliz E o que era inabalável hoje vive por um triz Não há forças pra continuar Por quê? Vamos pouco a pouco nos tratando como dois estranhos, como dois rivais Transformando sonhos e frustrados planos, invejando a vida de outros casais Percebi que quanto mais tentamos, mais não machucamos se nos importar E a única saída é terminar Por quê? Como dois rivais Transformando sonhos e frustrados planos, invejando a vida de outros casais Percebi que quanto mais tentamos, mais não machucamos se nos importar E a única saída é terminar